Já pensou em faturar 300 reais de graça? Aqui no Rubinote, você pode fazer isso toda semana. Participe do nosso castelo e concorra a prêmios incríveis. E além disso, há chance de levar 300 reais no Pix. Você não precisa participar de uma guild, basta acessar o castelo. Tenha a chance de levar um prêmio em dinheiro ou itens únicos no servidor. Não perca tempo, participe agora mesmo e conquiste prêmios lendários enquanto concorrem a 300 reais no Pix. Acesse nosso site, siga nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades. Rubinote, o maior e mais completo servidor. E aí, tomou? Tomou e me dava, tomou na boca. Eu matei esse cara! Então pessoal, o Tio Blackjack está com um novo sorteio. E dessa vez é um Lion Longbow Tier 4, no mundo de Dibra. E então vamos participar. Dia 30, agora de julho, já vai ser o sorteio deste item. Então quem não está participando, participe já. O link está na descrição. Correio! Correio! No último segundo moleque. Espiritual! Esse filme moleque! Pera, não entendi esse final. É, tá bom. Quer que eu faça umas coisinhas pra você, Mario? Pode fazer. Vai ficar bem... Ele vai botar o demo logo. Olha, se você quiser, inclusive, você pode até perguntar pro Corrin também. Ele coloca umas... Que puta que eu parei. Morri, caralho? Caralho? Agora que apertei, eu tamo. Do seu lado, velho. Eu tava do seu lado também. Crafito não! Não, mano. Já sai de perto aí, com o Bloodjall virar novinho. Toa. Que é isso? Caralho? Quase que é o BHS. Olha aí onde eu tô aqui, hein. Que isso? Um Bloodjall faz aquilo ali, velho? Ele grita, né? Alô! Tomei Paralise, né? Não foi mal. Não. A Bag e o Covet, é isso? A Bag e o Covet! A Bag e o Covet! A Bag e o Covet, é isso? A Bag e o Covet! Uhu! Uhu! Papo reto! Peguei o Axe, moleque! Ticagão! Sem exceção! Qutexto. %, Москв, velho. Biaste- i tên dia景. Eu não finns numность em que não tá. O! O quê! Vocês estão lá? Tó, eu não vou Sun하고. O que? Dua itemy z Oberona, k***a Falcon Circled in Falcon Cove Ciaicie? Patrícia, to Otvieram Deada Nie wierzę w to, po prostu Nie wierzę, przed chwilą o tym mówiłam, rozumicie? Że Że mi nie spada Nigdy dwa itemy nie spadły, spójrzcie Zobaczmy Basicamente, eu tenho que logar o Shrek Você só não tem promotion só Por que que tem o Gasgarote na ilha do GM? Que é ilha do GM? Pô, tu tem... Cara, você morre muito pra bicho, mano Cara, não, eu morri no meu Knife Então, pessoal, gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal E deixe aí nos comentários o que vocês acharam sobre o vídeo Que a Ursinha vai responder a todos, hein? E até o próximo vídeo Tchau Tchau